Galerinha, geladeira Consul, funciona o motor, funciona o ventilador, porém não gela, está fazendo barulho, mas não está gelando. Galera, para a gente descobrir o defeito, primeiro vamos desmontar o evaporador da geladeira. Primeiro passo, com a chave fenda, vamos remover a porta. Vamos fazer esse movimento para baixo, puxando pinos. Toma cuidado para não perder a mola e o pino. Segundo passo, tirar essa parte de baixo, empurrar para cima, aquela trava ali, empurrou para cima, vai puxando para frente, empurrar os dois lados. Puxando para frente. Agora galera, vamos tirar esses dois parafusos para a gente remover essa capa. Aqui galera, é chave 1 quarto. Chave 1 quarto e canhão. Galera, o parafuso é esse aqui, chave 1 quarto e canhão. Tirar, agora com a chave fenda, vamos fazer esse movimento aqui para fora. Fazendo assim com a chave, essa aba abrir e a capa vinha. Agora puxa para frente. Galera, se aqui estiver congelado, estiver congelado, essa capa não sai fácil assim. Tem que colocar e secar com sacador de cabelo, para descongelar, para depois tirar. Galera, aqui dá para perceber, o ventilador está girando para o lado certo, ele gira anti-horário. Falha no degeneiro, no sensor não é, porque o motor está funcionando. O motor está funcionando, está fazendo barulho baixo, porém galera, não tem gás na geladeira. O filtro não está entupido, está fazendo barulhinho aqui. Começando só a esfriar um pouquinho no início. Galera, isso indica vazamento na tubulação. Colocar na geladeira aqui dá bastante vazamento. Então, a gente olha aqui, não tem gelo. E o ventilador funciona, o motor funciona e não forma gelo, é problema na unidade, na parte lacrada, já que tem o gás. Beleza, galera? Com certeza está com vazamento. Aqui galera, essas outras peças são resistência, aqui é o fusível térmico. E o ventilador é o sensor de degelo. Esse de baixo aqui é o sensor de temperatura. Agora vamos para a parte de trás da geladeira. Já identificamos com a parte interna, tá beleza? Vamos desligar a geladeira. Após desligar a geladeira, Nós vamos remover o reservatório de água. Posso remover, galera, a válvula de serviço dessa geladeira. É nessa, debaixo desse plástico aqui, ó. Todo motor tem uma válvula de serviço. Galera, toma cuidado na hora de for fazer serviço na geladeira. Muitas pessoas falam que é filtro entupido, Capilar, galera. Na maioria das vezes, é vazamento. A pessoa troca o filtro, faz a carga de gás, A geladeira volta a funcionar. Mas porém, galera, com os meses, Ou até ano, a geladeira vai parar de funcionar novamente. Se for micro vazamento. Pra colocar pressão na geladeira. Se não apresentou vazamento na hora, A gente tem que aguardar Até umas 24 horas. Porque se for micro vazamento, Não apresenta vazamento na hora. E a pessoa pensa que o equipamento Não tá com vazamento, E faz a carga de gás. E já condena. Mas galera, é raro Na geladeira, entupir o sistema. Geralmente é vazamento. Somente esse modelo mais novo de geladeira. Lixar, galera, antes de abrir A tubulação. Porque se a gente lixar depois, Cair impureza no sistema. Então sempre lixa antes de abrir. Evita de cair sujeira lá dentro. Galera, vamos usar o cortador de tubo. Corte free, galera. Esse aqui é gás inflamável, R600. Não podemos usar maçarico pra Abrir o sistema. Mesmo se não for gás inflamável, Não é bom abrir com maçarico. Porque a pessoa pode ter colocado um gás diferente, Que seja inflamável. Se for outra pessoa que tiver mexido, né? E a gente pode se dentar. Forma correta, É com, Corte free. Que é esse cortador de tubo aqui. Já saindo um pouco de óleo. Galera, ensaio. Dê uma pressão de ar aqui. Isso não indica que seja o gás dela, não. Se ela tiver com vazamento, O gás pode vazar. E ela sugar ar na tubulação. Agora, galera, vamos pressurizar o sistema da geladeira. Vamos usar uma válvula do serviço, Já com a bolsa, E sem o diafragma. Tem que tirar, galera, Pra ele não derreter. Aquela parte de... Que tem uma parte de plástico, As borrachinhas. Dar uma balançada aqui, ó. Tirar algum resto de gás. Ligar um sarico perto. Tchau. 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 Agora, galera, o próximo passo, Esperar a válvula esfriar, E pressurizar a linha completa. A suspeita de vazamento nesse tipo de geladeira, Que só tem a grade, Não tem condensador interno, A suspeita é nessa tubulação de alumínio. Beleza, guerreiros? Geralmente é nela. Então, vamos pressurizar a linha completa. Se for nela, a gente vai trocar ela. Colocar a cobre aqui, Ligando até no evaporador lá em cima. Vamos aguardar uns 5 minutos esfriar, Depois voltamos com o vídeo. Aqui, galera. Tô com uma anômetro, Conectado no nitrogênio. Agora, vamos ligar o nitrogênio. Tá vazando gás, Vai soprando a mangueira. Vamos colocar em média, 180 psi na geladeira. Colocou 180 libras. Tá na pressão, galera. Vamos procurar vazamento agora. Vamos usar uma bochinha de sabão. Tá vendo, galera? Uma bochinha de sabão. Já que a suspeita maior é na tubulação de alumínio, Então vamos iniciar nela. Isso aqui é uma união, Uma junta nook. Não tá vazando nela. A gente vai levando. Tá vendo aqui, galera? Tá vendo, galera? Dando as bolhas. Eu se diga, galera, Que o vazamento, Aqui tem um plástico que ilumina, O vazamento tá aí dentro. Eu vou cortar esse plástico. Separar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente vai levar. E aí tá vendo aqui galera vazamento é nessa tubulação, galera aqui muitas pessoas cortam aqui, fazem a solda de alumínio e colocam um pedaço de cobre até ligar aqui galera mas eu prefiro trocar a tubulação completa porque essa tubulação já é fraca aqui galera, se nós não achassem o vazamento embaixo nós vamos partir, nós ia partir para a parte de cima aqui e procurar o vazamento aqui, quando está vazando na parte, na unidade vazando na baixa pressão geralmente dá umas bolinhas aqui na saída quando o vazamento está dentro do gabinete então galera já achamos o vazamento nós vamos cortar a tubulação aqui colocar um capilar novo esse capilar é o 031 e a tubulação nova de cobra fica mais garantido galerinha aqui é já descobrimos onde a geladeira está vazando não vou fazer o vídeo completo com o sertão da geladeira para não ficar muito longo mas aqui embaixo no vídeo vou deixar um link de outro vídeo da gente fazendo o serviço completo beleza guerreiros? até o próximo vídeo até o próximo vídeo